e fala galera ligado no canal para trazer mais um vídeo aqui agora para vocês e esse vídeo é o motocicletor do passado que gostava muito trazendo novamente para o canal não esquece de deixar o like ativar o sim vai receber todas as editações e bota o lixo essa é a fi joga 6 uma até sair da pipoco dá uma dá um pipoco muito bom essa moto vamos para a moto vamos para a cb1000 é muito grande também top chama dela a gente prefere esse jogo aqui que achou ali que vai ser só em comentar essa aqui é a é a ronet é uma dá um pouquinho mas tem uma moto que dá um pipoco muito grande cheguei nela ainda vamos ver aqui agora deixa eu ver qual moto posso escolher a z1000 com escape modificado original a dança é um pipoco mas não é muito bom não aí tem a z1000 com escape original e as onças de pipoco até top um pipoco vai comenta daqui a pouco ai ó olha dois pipocos tem essa aqui que é um sonoro tem essa aqui que é um sonoro tem essa aqui o escape dela é lá em cima na placa quase popular em cima na placa escape dela vamos lá vamos lá na placa xr e essa moto não importa oi a volta saiu tá com quadrão mas não importa Essa também é muito boa não, essa que é maneiro. Essa aqui é muito boa, essa aqui é muito boa, essa aqui é muito boa, essa aqui ó. No vídeo passado que eu trouxe pra vocês, eu não tinha essa moto aqui, acho que eu não tinha comprado ainda, mas é muito ruim. Essa moto, só vou pra mostrar pra vocês mesmo, como eu sei pouco dela. No vídeo anterior que eu tinha feito pra vocês, eu não tinha essa moto aqui. E nessa moto aqui eu comprei, pra ver o vídeo novamente pra vocês. Vamos ver com a POP100. Não é muito boa. Aí tem essa daqui agora, que quando você começa o gamer, você começa com essa moto aqui. Quando você começa o gamer, começa com essa moto aqui. É muito top. É muito top essa aqui. Eu fui, mas não mostrei muito pra vocês não. Essa é a melhor moto pra mim em quatro dias aqui. O som dela. O som dela é só com o motor ligado. Sem tá acelerando. Escuta aí, não sei se vocês estão escutando. Escuta aí ó. Deixa eu mexer um pouco pra vocês verem. Vem. Tá cortando. Como é igual pra você joga. Cóma��. De cima é uma CB300. Não importa. Não gostaria desse aqui não, agora eu mostro esse aqui E se vocês preferem flipfari ou crash order, deixe no comentário que eu estou trazendo vídeo aqui, se eu postei um vídeo de flipfari eu parei, que eu fiz a tua conta e agora Recarreguei o diamante, ficou no skin top lá, se você quiser flipfari, deixe um comentário Deixe um comentário, hashtag flipfari Então, pode descontar esse aqui Essa matinha, só que só do sozinho Não gostei desse aqui Vou testar esse aqui Um stop também Eu vou dar um pause aqui no vídeo para eu entrar lá no crash order e mostrar para vocês Meu deck lá Agora estou aqui no meu crash order e mostrar para vocês Deixa eu ver Meu canto está em primeiro lugar É esse aqui ó Do cinto da neve Tem primeiro lugar Tem que pedir a casa depois Aqui Tá Minha quantidade de troféus Esse aqui Que é Que é 1790 Tem aqui Baú lendário Arena real Esse aqui é o meu deck Tá Bebê dragão nível 7 Príncipe nível 7 Exército esquerdo nível 8 Mini peca nível 7 Foguilha 7 Foguilha 7 Foguilha 7 Também tem um mago 7 A bucha nível 7 E aqui Nem diante E esse daqui né Deixe no comentário qual caso vocês preferem Eu quero ganhar um lagão infernal Eu quero ganhar esse aqui muito Falou né galera Vou jogar esse vídeo aqui Jogar no próximo que eu posso Deixa eu ver aqui Vai o que Tem que conseguir 500 Novo baú Tem essas cartas aqui Deixa eu ver o total de cartas que eu tenho Deixa eu ver Eu tenho 45 cartas de 92 Aqui vamos para a batalha Cadê Consigo bater lá só Que tem mais Que tem mais Vou deixar esse aqui Colossão 10 E torce lá Aí aqui né Aí tô aqui Só esperando começar Temporada aqui Daqui 15 horas Tô esperando meu baú aqui Baú mágico 8 horas Falou galera Fui